Vamos falar de solidariedade, gente, porque um funcionário da TV Guararapes, afiliado da Record TV, ele perdeu a casa por conta das fortes chuvas. Por conta das fortes chuvas que estão castigando toda a região metropolitana do Recife e a zona da mata, muitas famílias perderam tudo, inclusive José Valdo Lopes. José Valdo Lopes trabalha na área de serviços gerais da TV Guararapes, afiliado da Record TV Pernambuco. Ele perdeu tudo, casa, móveis, pertences, documentos, etc. José Valdo precisa muito de ajuda e de doações. Tem aqui os contatos para ajudar, eu não consegui a chave Pix, mas eu acho que esses números também são chave Pix. Tem o contato do Carlos Lampião, você pode doar pelo 081-998-650-1534. Tem o 08198-803-2642, que é do Carlos Bigode. E tem a Luciana Floriana, que é o 0819-8347-3692. Você pode ajudar roupa, comida, dinheiro, o que você puder contribuir para ajudar aí o seu José Valdo Lopes, tá certo? E se você quiser ajudar alguma família que perdeu algo nessas chuvas, tanto aqui em Pernambuco quanto em Alagoas, várias emissoras de televisão, Globo Pernambuco, TV Guararapes, TV Jornal, TV Tribuna, a TV Nova, a TV Azabranca, TV Grande Rio, TV Jornal Interior, estão divulgando os números para doações, há vários famosos e influências daqui da região também, tanto da região de Pernambuco quanto da região de Alagoas, a TV Gazeta de Alagoas, TV Ponta Verde, a Banda de Alagoas, todas as emissoras de Alagoas também estão lá empenhadas, pode ir lá nas redes sociais, tem sempre lá o número para você ajudar alguém, tá certo? Se você puder ajudar, ajude, ok gente? E tá aí a notícia, né? Uma notícia muito triste, tomara que ele recupere sua casa, seus pertences, tá certo? Graças a Deus ele tá vivo, ele e toda a família dele. Tá aí a notícia completa do falamaisonline.com.br